Sua prova de dor se tornará em riso nesse lugar. Deus, Ele fala assim pra você, Ele sabe o quão difícil está a suportar. Tem momentos que a única vontade que você tem é de chorar, é de desistir, é de sumir deste lugar. Quantas vezes você gritou dentro de si mesmo, porque nem falar você podia. E você disse, a minha vontade é de sumir, a minha vontade é de ir embora, eu não aguento mais, eu não suporto mais, e Deus viu a tua dor. E Deus viu a angústia do teu coração, e Deus viu a tristeza da tua alma, e Deus manda dizer que essa prova vai passar. Declara aí nos comentários, essa prova vai passar, essa prova vai passar. Deus te trouxe até aqui, sabe pra quê? Pra dizer que essa prova vai passar. Onde o inimigo pensou que era a tua maior derrota, a tua maior tristeza, a tua maior angústia, será um dos teus melhores e maiores testemunhos pra contar. Você crê nisso? Declara, eu creio nessa palavra. Declara, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu quero declarar e profetizar sobre você que tá aí do outro lado, se sentindo enfraquecido, se sentindo entristecido, se sentindo completamente angustiado. Quero declarar e profetizar sobre você nesta hora. Quero declarar sobre a tua vida neste momento. Ei, que a tua prova de dor se tornará em riso. Deus manda dizer pra você, hoje tá doendo na alma. Hoje só você e Deus sabe da vergonha que você tá carregando no coração, da humilhação que te fizeram passar neste lugar. Tem alguém que tá me ouvindo aqui que não tem vontade de sair do seu quarto. Tem alguém aqui que não tem vontade de passar pela porta da sala da sua casa. E Deus manda dizer assim pra você nesta hora. Eu sei a fase difícil que você está vivendo. Eu sei a dor, eu sei o tormento. Mas Deus manda dizer pra você, essa fase está passando. Esse momento está ficando para trás. O inimigo tem hora que está pressionando forte, não é? Soprando no teu ouvido, dizendo que você não vai sobreviver. Tem até alguém que tá aqui. Ei, que pensamentos de morte já passaram na tua cabeça. Mas Deus manda dizer assim pra você nesta hora. Espírito de morte está repreendido. Sabe por quê? Porque Deus tem vida e vida em abundância pra você aí neste lugar. O Senhor manda dizer que sepultura tá sendo fechada. Porque a tua história não vai acabar do jeito que está. Declara, Deus está falando comigo. Declara, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus manda dizer pra você que uma nova história, um novo tempo ele vai te dar. O inimigo tem investido alto? Tem. Pra tentar te destruir? Pra tentar te matar? Tem trazido pensamentos de morte na tua mente? Tem. Mas Deus manda dizer que o Espírito Santo te encontrou agora pra te consolar. Declara, eu recebo o consolo de Deus. Declara aí nos comentários, vai. Eu recebo o consolo de Deus. Eu recebo o consolo de Deus. Deus foi ao teu encontro. Pra te consolar neste lugar. Deus foi ao teu encontro. Pra te renovar. Porque Ele sabe que você está pra não aguentar. Tem alguém aqui que pensou até mesmo em não viver mais. Mas Deus manda dizer assim, ei, eu não deixo você se matar porque a tua vida não é tua, é minha. E você não sabe o que eu ainda vou fazer aí nesse lugar. Você não tem ideia do que eu já reservei pra tua história. Eu te encontrei no meio do caminho pra te consolar, pra te renovar. Não deixo a sepultura abrir. Porque eu sou Deus na tua vida. E uma nova história eu vou te dar. Declara. Declara aí. Eu recebo uma nova história. Declara aí, vai. Você dá legalidade pra essa palavra se cumprir na tua vida. Você dá legalidade pra essa palavra se cumprir na tua história. Deus manda falar pra você nessa hora. Ei, Ele tem uma nova história pra você. Ele não vai deixar você, é, você mergulhar nessa melancolia até não ter mais vida em você. Deus não vai deixar você desistir de tudo até mesmo de viver. Espírito de morte já caiu por terra aí neste lugar. Porque Deus está dizendo que tem vida e vida em abundância e te prepara. Repara que tem promessas tremendas que Deus manda falar que vai te alcançar. Declara. Eu viverei as promessas de Deus. Declara aí nos comentários. Eu viverei as promessas de Deus. Eu viverei as promessas de Deus. Deus trouxe você até aqui pra dizer, não abro mão de ti. Não abro mão de tudo aquilo que eu reservei pra você. Deus manda falar assim que essa fase difícil, essa fase de tormento onde ninguém te entende, onde ninguém te ajuda, onde ninguém te compreende. Deus manda dizer que você não tá passando sozinho. Deus é contigo aí neste lugar. Você tem Deus ao teu lado. Eu sei que às vezes você não consegue sentir essa presença porque o sofrimento é tão grande. Que você não consegue sentir a presença desse Deus maravilhoso te ajudando e te socorrendo. Mas Deus manda falar pra você, não é porque você não está sentindo que Ele não está aí contigo. Você tá entendendo? Deus manda dizer assim, ei, você que tava perguntando, Deus, eu não te sinto mais. Será que o Senhor ainda tá comigo? Deus, eu não consigo sentir a tua presença. Será que o Senhor ainda está aqui? Ele manda dizer que nunca saiu ao teu lado. Você tá entendendo? Nunca saiu do teu lado. Declara aí. Deus nunca me abandonou. Declara aí nos comentários. Deus nunca me abandonou. Deus nunca me abandonou. E a maior prova de que Deus nunca te abandonou é essa grande reviravolta que vai chegar aí. Porque Deus manda dizer que essa prova de dor será transformada em riso. Ou seja, você ainda vai rir disso. Você ainda vai rir de tudo que você passou. Você ainda vai rir dessa melancolia profunda no teu coração que hoje te arranca lágrimas. Você vai olhar e vai dizer, Deus, eu pensando que era o meu final. E uma grande reviravolta o Senhor estava trazendo pra mim naquele momento. Deus e eu pensando que tudo tinha acabado. E o Senhor estava só começando os seus propósitos, os seus projetos. Estava só começando as bênçãos que o Senhor ainda tinha pra derramar sobre mim. Deus manda dizer pra você a tua dor. A tua prova de dor será tornada em riso. Você ainda vai se alegrar. Você ainda vai ser muito feliz neste lugar. Você ainda vai agradecer e muito. Por Deus não ter deixado você desistir, você recuar. Por Deus ter fechado sepultura na tua vida aí onde você está. Deus manda dizer agora, posso até ser que você não consiga enxergar, não consiga sentir. Mas, ei, pela fé, suporte. Suporte, não recue, não desista, não se renda, não se entregue à vontade do inimigo. Porque Deus manda dizer pra você a tua prova de dor em riso se tornará aí onde você está. Deus tem uma nova história pra você e você ainda vai ser muito feliz, ainda vai muito se alegrar. Você crê? Toma posse desta palavra pro teu coração aí do outro lado, com muita fé. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Deixa nesse momento eu orar com você nesta hora. Amém? Quero unir minha fé com a sua. Natália, eu tô tão fraca, eu tô sem fé. Quero unir minha fé com a sua agora. E eu sei que uma nova história você viverá. Amém? Glórias a Deus. Queridos, deixa eu orar com você. Antes de nós orarmos, é, deixa a curtida, compartilha com alguém. Alguém precisa ouvir essa palavra de vida. Você vai ser canal de bênção, tá bom? Deixa eu orar com você. Coloca teu pedido, coloca tua petição, coloca teu pedido de oração que eu quero clamar contigo nessa hora. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu agir. Paisinho, quantas vezes o inimigo está tentando contra nós? Quantas vezes o inimigo está trazendo pensamentos de morte, fragilizando ainda mais o emocional desta pessoa? Mas eu quero declarar vida, quero declarar cumprimento de promessa, quero declarar reviravolta, alegria, felicidade transbordante no teu coração. Você ainda vai rir de tudo isso, porque a tua prova de dor está sendo tornada em riso. Deus manda dizer pra você, uma nova fase vai chegar, um novo tempo vai chegar, uma nova história vai chegar. E você muito feliz será, porque Deus decretou vitória sobre a tua vida e o inimigo de mãos vazias vai voltar. Porque ele nem toca na tua vida e nem toca naquilo que você tem. Porque grandes promessas você viverá aí nesse lugar. É coisa de Deus pra tua vida. Você crê? Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Glórias a Deus, queridos. Marca três pessoas pra ouvir essa mensagem com você hoje, tá bom? Beijo grande, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus. Amém.